Vejam agora no nosso canal Loucos por Stories muitas notícias dos artistas brasileiros e a influenciadora Virginia Fonseca já está de volta em Goiânia e dividiu com os seguidores muitos stories legais com as filhas. A Virginia Fonseca deu de presente para a sogra uma cachorrinha e ela explicou o motivo pelo qual ela fez isso e também temos stories com a Maria Alice e a Maria Flor que ganharam muitos presentes hoje. Maria Alice ficou toda feliz porque ganhou muitos presentes do personagem que ela gosta muito, o Batman. Enfim, agora eu vou jantar e o dia sexta, né? A gente deve assistir um filme, não quero dormir muito cedo, porque também não quero acordar muito cedo. Vamos ver. E já estou em casa, fomos lá na Poli, entregamos a Matilda para ela. O que acontece, gente? A Poli, não é que eu dei a Lua, que eu dei o cachorro para ela não, tá? Ela estava se sentindo que o Léo faz muito show e tal e ela estava se sentindo sozinha porque o cachorrinho dela sumiu. E aí eu fui atrás da Matilda. Eu estou esperando a Matilda nascer. Vocês têm ideia. Antes da Matilda nascer, eu já estava esperando por ela. Então, eu falei, cá, Poli, Poli, deixa que eu vou tirar o cachorrinho. E a gente ficou esperando e aí a Matilda veio. A gente esperou o tempo certo, né? Para ela vir e ela veio. E ela é muito fofa, muito fofa. Deus te abençoe, te amo. Ela quer fazer boneco com boneco, se eu quiser. Carabinho. Te amo. Minha astronauta. Não, filha, não pode morder o Batman. Não pode. Não pode. Você quer ficar de castigo? As Matilda não tem a delas. Então, vem cá. Senta aqui. Senta aqui, então. Você não for o que? A Matilda de castigo? Senta aqui. Não. Você for o que? Não. Estou brincando. Então, para de morder o Batman. Para. Não, não, não. Então, para. Para. Você vai sentar? Não. É o faridão do Batman. É o faridão do Batman. É o faridão do Batman. Nasceu. Vem, mamãe, vem. Vem. E a florzinha teve um pouco de medo do carrinho que andou sozinho. E olha só, a Maria Alice ganhou um Batman gigantesco, um bonecão bem grande. E ela gostou muito. O Lucas Guedes também está lá na casa da Virgínia novamente. E a gente vê mais momentos, histórias da Virgínia Fonseca. E olha o tamanho daquele Batman, galera. Meu Deus, é enorme. Enorme. Como é que dança rock, Flo-Flo? Meu Deus, amor. Rock, rock, rock. Mandou um tanto de coisa da Batman para elas. Tem mais lá dentro. A flor não entendendo nada. A flor não entendendo nada. A flor não entendendo nada, gente. Olha o tamanho. Nossa, é grande, viu? Meu Deus. O que é isso? É um caminhão? É um robô. Ponto. Só falta ter que montar. E vai sobrar para quem? Para a mãe. Para a mãe. Ai, que felicidade. Vai, filha. É pelo controle remoto que mexe. Parece que é aqui. Espera aí, espera aí. Espera aí, Maria Alice. Espera aí, Maria Alice. Isso aqui, ó. Espera aí, calma. Calma. Calma.